Música Olá nobres, Rosário West e toda a Baixada Cuiabana Está entrando no ar o Direto da Redação E hoje o Direto da Redação é especial Estamos recebendo em nossos estúdios O Secretário de Turismo de Nobres, Daniel Martins Que vai falar, entre outros assuntos Sobre o aniversário da cidade Que movimentou a economia local Como também do lançamento de Dudu Lima Como produto regional de nobres Para todo o estado de Mato Grosso Daniel, seja bem-vindo aos nossos estúdios É um prazer recebê-lo Daniel, você Está acompanhando os bastidores Que a cidade movimentou a economia local Foi bom para a cidade, foi bom para todo mundo Foi bom para a cidade Foi bom para todo mundo E primeiro agradecer A oportunidade de a gente vir estar passando Um pouquinho para todos os seus Acompanhantes, o pessoal que acompanha você Acompanha pelo site O que realmente aconteceu Nobres, Mato Grosso, Brasil Agora é um município receptivo No setor de eventos Essa é a intenção Transformar o aniversário da cidade Em um evento que atendisse toda a comunidade E que tivesse qualidade suficiente Para receber turistas Que viessem para curtir nossa cultura Entender como está a nossa cidade E desenvolver e fomentar o turismo Do nosso município Direto da direção Rápido intervalo comercial E voltamos em menos de um minuto Com a coordenação da entrevista Daniel Martins Nosso amigo que produz, planta Gosta de ter em casa uma jardinagem Aqui tem a linha completa De produtos inseticidas Fungicidas, adubos foliares Para qualquer cultura Que o cliente deseja Você encontra adubos Corretivos Protetores para suas Orquídeas Rosas do deserto Substratos Vasos de diversos tamanhos Toda a linha de sementes E diversidades em Amador e profissional Sementes de alta qualidade Na Nobres Agro Veterinária Lubrificantes Graxas Filtros de óleo Balde de graxa Linha completa de lubrificantes E graxaria Na Nobres Agro Veterinária Você encontra Produtos para reforma Pintura Tintas Ferramentas Apaz Pneus Peneiras Rodízios Arames recosidos Arame galvanizado Tudo para sua obra Aqui você encontra Linha completa De produtos para manutenção Limpeza E equilíbrio de pH Da sua piscina Para você Teleinternauta Do programa MCC Webshop TV Promoção Correndo no mês de maio Ração Com criador Com desconto De R$22 O pacote De volta ao intervalo comercial Na câmera 2 Eu vou para a câmera 1 Aqui Para continuar Com a entrevista Com o Daniel Martins Que está fazendo um resumo Um apanhado geral Do aniversário De Nobres Que foi 11 dias de festa Do Daniel Que movimentar a economia local Valorizando o produto O artesanato Também a comida típica local Né Daniel Exatamente Foram 11 dias de festa Praticamente Uma felicidade muito grande Que atingiu O município de Nobres Em todos os cantos Nós conseguimos A mando do prefeito Leu Sir Falou Daniel É o seguinte Eu queria fazer um aniversário Que atingiu de todos Como a gente não tem Não é um momento De trazer um show nacional Com valor exorbitante Aí Para tentar trazer Todo mundo para cá A gente pensou melhor Como é cultura Nós vamos fazer Shows regionais Com artistas locais E regionais Aqui de Cuiabá Da Baixada Cuiabana E vamos lá na casa deles Em vez de trazer eles para nós Vamos até todo mundo E aí foi isso que aconteceu Nobres Nós fomos até os Índios Com um evento maravilhoso Lá nos Índios Nós fomos até Vila Coqueral Com um evento gostoso Muito bonito Nós fomos a Bom Jardim Nós viemos para Nobres E em Nobres Nós fizemos um evento Com a comunidade religiosa católica Uma mega show Um mega show Com a comunidade evangélica Das assembleias Do pessoal das igrejas E depois ele falou Agora é a nossa festa Abençoou aquela arena Aí nós fomos para a festa Do município Aniversário Um dia antes E um dia do aniversário Foi duas festas lindas Em seguida A gente valorizou A culinária regional Com três dias abertos Para a culinária regional Que é onde os feirantes Estiveram lá Com a feira cultural Atendendo a comunidade Em seguida A gente finalizou Com o moto de trilheiro Onde a gente recebeu Mais de 150 motos De todo o estado de Mato Grosso De cada cantinho Do estado de Mato Grosso Para poder visitar Nossas trilhas Passear dentro Dos nossos atrativos Isso porque ainda O esporte Estava presente Através de demonstrações De judô Futebol Campeonato Tudo isso Tentando agregar Todo município De Nobres Em um evento gostoso Que fomentasse E movimentassem a economia local Daniel E o bom Que vocês abriam espaço E foi totalmente gratuito Para a comunidade Vem um presente Para a comunidade O que nós queríamos saber É se realmente A dúvida estava Será que a comunidade Vai virar Que Nobres tem um histórico De casos de violência Em eventos Em eventos No passado E nós nos preocupamos Um aparato De segurança Que deu o resultado Que nós esperávamos Um evento grande E além dos seguranças locais Também Seguranças locais Também participando Harmonizando essa festa Com isso chegamos ao resultado De nem uma ocorrência Nenhuma prisão Nenhum fato grave Ocorreu no aniversário da cidade Isso prova que Segurança Qualidade E diversão Para a comunidade Falando segurança Qualidade Também Para apresentar a festa E garantir mais segurança Para quem estava festando Tinha uma ambulância À disposição Lá também Toda a equipe Da prefeitura Estava presente No aniversário da cidade A Secretaria De Promoção Social Através da Ana Cecília Toda a sua equipe À disposição Comandando a festa O pessoal da obra Do começo ao final Terminava a festa E começava a limpeza Porque não adianta Fazer festa E sujeira no outro dia Então Rafael Botino Com a sua equipe A Secretaria de Educação Presente O tempo inteiro A Maras Que é a nossa administração O Hermes Nosso guerreiro também Que preparou toda essa festa Sem falar nos advogados Porque todo esse evento Está hoje na transparência Se você quer ver Quanto foi gasto O que foi feito Tudo licitado Tudo certinho Por quê? É dinheiro público E a gente queria que esse dinheiro público Fosse feito Tratado com carinho Como é feito Na gestão da Leuciria Foi bom você falar sobre isso Daniel Porque aí desmistifica Acaba dando contraponto Para aquelas pessoas Que oposição ou não Ou talvez Por acostumar os críticos Falam que gastam mais de um milhão Não foi um milhão não né? Não Turismo é coisa séria Turismo Ele é uma fonte de fomento Então turismo e cultura É dentro da pasta da gestão Um fomentador de toda a gestão Do município Se nós queremos mostrar A nossa cara Como é que a gente faz A gente tem que mostrar Transparência Então hoje Essa festa Ficou mais ou menos Em 162 mil reais Todo o evento Esse 162 mil Dividido entre Todos os shows Artísticos Entre toda a estrutura Banheiro químico Tenda Palco O melhor som Do estado do Mato Grosso Entendeu? E mais a equipe Que trabalhou Isso sem falar Que tem obras também Que a gente tem que acordar Se fosse fazer Uma rápida comparação O valor de 162 mil Seria o valor Que você gasta Com uma atração nacional Foi gasto Em toda a festa né? Vocês conhecem Os shows nacionais E sabem o quanto custa Hoje qualquer show Nacional De grande porte É 200 mil reais 200, 300 Isso né? Então Não cabe pra nós A cultura Eles já tem A cultura deles pronta Eles já são artistas Nós estamos perto da capital A gente não é Não concorda em trazer Um mega show nacional De graça Porque isso aí Vai onerar os cofres públicos Então o que a ideia fez? Já que é cultura Vamos colocar Artistas locais Que tem um custo Por enquanto mais barato Artistas regionais Porque aí a gente Fomenta a cultura E com isso A gente consegue Agradar todos De uma forma divertida O que o povo quer É festejar Junto com segurança Isso a gente Tá aprendendo a fazer Ok Mais um trabalho comercial E na volta Daniel Martins Fala sobre o lançamento De Dudu Lima Com produto regional De Nobres Para Mato Grosso Na Nobres Agro Veterinário Você encontra Todo modelo de roupa Country Masculino e feminino Botas, chapéus E bonés Para você Teleinternauta Do programa MCC Webshop TV Promoção Correndo no mês de maio Ração Com criador Com desconto De R$22 O pacote De volta do comercial Pela câmera 1 Eu vou na câmera 2 Para falar com Daniel Martins Continua nosso bate-papo Aqui no dia da redação especial Antecedendo Uma novidade Nobre será destaque No programa É bem Mato Grosso Da TV Centroamérica Afilhada a Rebe Globo Aonde Através do show De Dudu Lima No aniversário de Nobres Chamou a atenção Do Pescuma Que apresenta o programa É bem Mato Grosso Da TV Centroamérica E Dudu Lima E Dudu Lima Será lançado No programa É bem Mato Grosso Amanhã sábado Para a TV Centroamérica Ao meio dia Como produto regional Lançado de Nobres Para todo o estado De Mato Grosso Mais uma conquista Para Nobres E vocês estiveram Gravando com eles Ontem Estivemos gravando Participando lá Dos bastidores Foi muito legal Fiquei muito Até assustado Com a repercussão Porque foi muita surpresa O Toninho Dono do Mirante Ligou avisando Daniel Pescuma Acabou de ligar Vai vir gravar Amanhã aqui E quando ele Fui a nossa surpresa E aí Do Ikea Dudu Lima Falei Ótimo Vamos lá Chamamos o Dudu Ele foi todo Com a produção É cultura regional Dudu Lima Lançado A nível nacional A partir de agora Num programa De grande destaque Que é o programa Do Pescuma Um padrinho Da música Certo É o menino Esse menino Que é humilde Da nossa região Da nossa cidade Filho da terra Toda sua família Canta A história dele É muito bonita A forma humilde De como ele trata A profissão dele É muito legal E eu espero Que vocês assistam Amanhã E entendam O que é Que está acontecendo Na cultura Do nosso município Aqui é terra De estilo pop-song Aqui é terra De cantores Maravilhosos Filhos da terra Filhos da terra Seu Diniz Anderson Viola E aí Essa é uma oportunidade Que o Dudu Lima Está dando de novo Para nobres Aparecer no cenário Nacional Com artista local Divulgando A nossa música A nossa arte E o jeito De nobreza De se viver Nobres Uma nova realidade E novos tempos Na cultura Não é Daniel Novos tempos Na cultura Para que possa Fortalecer Assim criando Atrativos Para que o turismo Para oferecer Para o turista Essas belezas Que nós temos São 15 atrativos Maravilhosos São 15 agências Que estão aí Para poder atender você Você que está aí No Brasil No exterior Que não conhece A nossa natureza ainda Venha conhecer também A nossa população Nobres é naturalmente lindo E a população É calorosa E super aconchegante A sua comunidade É maravilhosa É receptiva Assim bem como O nosso amigo Marco Lopes Que está hoje Atingindo A todos os cantos Através da internet Essa democracia Maravilhosa Que a mídia Está dando Para profissionais De verdade E que estão atuando No mercado hoje De forma honesta E de forma séria Nobres Mato Grosso Brasil Está esperando por você Mais um intervalo comercial E voltamos Com Daniel E coordenações finais Na Nobres Agro Veterinário Você encontra Todo o modelo De roupa country Masculino e feminino Bota e chapéus E bonés Para você Tele internauta Do programa MCC Webshop TV Promoção Correndo no mês de maio Ração Cão criador Com desconto De R$22 O pacote De volta ao intervalo comercial Daniel Obrigado por ter visto o estúdio O estúdio está em construção Desculpa pelo transtorno Mas o estúdio É para receber A hora que qualquer pessoa Agente público Que queira participar Do nosso estúdio Está de portas abertas Está bom Daniel Obrigado pela sua vida Contra os seus sinais Olha obrigado Digo eu Marcos Adorei Acho legal demais Desse jeito seu contemporâneo De poder atingir A Ao pessoal que está aí Vão do lado Obrigado Nobres Mato Grosso Brasil Uma nova realidade Gestão Delceir Hanel Compromissada Com o que é sério Com o que é ético E principalmente Segurança Turismo e cultura De Nobres Está sim funcionando Porém Porque você está participando Porque você Dona de atrativo Está aí guerreando E mantendo seus atrativos Preparados para receber o turista Porque você é agência Está vendendo produtos de qualidade Porque você é guia de turismo Você está atingindo A todo o município de Nobres Com a qualidade E com o jeito gostoso De receber Que o nobrense tem E a vocês Meios de transporte Meios de hospedagem Todos vocês Estão transformando A cadeia produtiva Do turismo de Nobres Em coisa séria Hoje o Mato Grosso Tem sim Um produto ecoturístico De qualidade sustentável Funcionando E é Nobres Mato Grosso Brasil Muito obrigado Juntos a gente chegará Direto da redação Vai ficando por aqui E voltamos a qualquer momento Na programação da NCC TV Web